Muito mais que um vício, muito mais que amor É por você que eu vivo, meu glorioso fofô Muito mais que um vício, muito mais que amor É por você que eu vivo, pra cima dele fofô Eu vou em outro fofô Pra cima deles fofô Eu vou em outro fofô